José Averotti, conta pra gente as últimas realizações da Secretaria de Obras no interior de Rio do Campo. No interior do Rio do Campo, as últimas maiores são as pontes que vêm caindo com mau tempo, então a gente está tendo bastante dificuldade para consertar, e nas estradas é trabalhando para dar o acesso aos pessoal que transita, que está dando muito borrachão e assim afundando as estradas, a gente está tendo bastante dificuldade para poder manter elas em dia, mas graças a Deus a gente está conseguindo assim, menos deixando o trânsito liberado, então intransitado ainda não tem, no momento não temos nada. Nós temos uma ponte que é específica, que é a Rio Azul, que ela caiu, que a gente teve que arrancar toda e fazer nova, e outra em Santa Maria, são as duas que a gente teve bastante trabalho para fazer, que elas caíram com mau tempo e a gente teve que levantar todas e fazer nova de novo. E já estão funcionando? Já estão prontas novamente. Música Você não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão Se soubesse de verdade, não atratava meu coração